Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Aqui quem fala é o professor Denilson e na aula de hoje de trigonometria nós vamos falar sobre os arcos notáveis, 30 graus, 45 e 60. Se você gostou da ideia, deixe o seu like e se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Então vamos lá na nossa aula. O triângulo equilátero. O que o triângulo equilátero tem a ver aqui com os arcos notáveis? Vamos colocar aqui o triângulo. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo em que a medida dos três lados são iguais. Então aqui é L, aqui é L e aqui é L também. Qual é a outra particularidade desse triângulo? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180. Então se o triângulo equilátero tem os três lados do mesmo tamanho, os ângulos internos também têm o mesmo valor. Eles são congruentes. Então 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Ou seja, os três ângulos internos do triângulo equilátero equivalem a 60 graus. Tranquilo até aí? Agora, o que esse triângulo tem a ver com o nosso cálculo? Olha, você observa bem que já apareceu aqui os 60 graus, que é um dos arcos notáveis. Ou seja, o que significa notáveis? São aqueles arcos que mais você utiliza na trigonometria. Por isso que eles são chamados notáveis. Então aqui já tem 60. Se você fizer o seguinte, nós vamos traçar aqui a altura do triângulo. Quando você traça essa linha pontilhada, que equivale à altura do triângulo, aqui com a base, ele sempre vai formar 90 graus. Então observem que nessa metade aqui, surge um triângulo retângulo, que tem 30 desse lado e 30 desse. 60 graus, 30 mais 30. Então nós vamos pegar esse triângulo aqui que aparece azul, já apareceu aqui, já tinha o de 60 graus, agora apareceu 30 graus. E ele é um triângulo retângulo. Então vamos separar ele para cá. E vamos aplicar as razões trigonométricas que nós utilizamos na última aula, que nós aprendemos na última aula. Mas antes disso, nós precisamos saber aqui os valores dos catetos e da hipotenusa, desse triângulo retângulo. Olha, a hipotenusa é L, que já é o lado do triângulo. Agora nós não temos esse cateto aqui embaixo, nem esse outro cateto, que equivale à altura do triângulo anterior. Olha, esse valor aqui de baixo, esse cateto, quando nós puxamos a altura aqui, ele dividiu essa base do triângulo equilátero em duas partes iguais. Então, se aqui é L, esse valor aqui vai ser L sobre 2, ele vai ser a metade do lado. Agora, essa altura aqui, para quem não lembra do valor exato, nós vamos chamar de X, vamos descobrir o valor dessa altura, que ele vai ter que estar em função desse L, que aparece aqui. A hipotenusa é L, cateto L sobre 2, e quanto vai ser o valor dessa altura? O que nós vamos fazer aqui para relacionar essas três unidades? Nós vamos utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Vamos pegar essa hipotenusa e os dois catetos. Então, como é que fica aqui a igualdade? L ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a X ao quadrado, que é um dos catetos, mais L sobre 2 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o que vai acontecer aqui? Esse L sobre 2, tanto L quanto 2 vão ser elevados ao quadrado. Como é que fica aqui? L ao quadrado, e 2 ao quadrado fica 4. Como nós queremos encontrar o valor do X, nós vamos fazer o seguinte. Vamos passar esse L ao quadrado sobre 4 para esse lado aqui da igualdade, ele vem negativo. Então, fica L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. E aqui nós vamos dar uma pequena arrumada. Vamos tirar o MMC, o MMC é 4, né? Então, 4 dividido por 1 é 4, vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4 dá 1, aqui fica L ao quadrado. Isso aqui, tudo sobre 4, igual a X ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 3L ao quadrado, isso sobre 4, igual a X ao quadrado. Chegando aqui, como nós queremos encontrar o X, o que nós podemos fazer? Para eliminar esse quadrado aqui do X, nós vamos aplicar aqui raiz em ambos os lados. Então, fica aqui a raiz de 3L ao quadrado sobre raiz de 4, que é igual a raiz de X ao quadrado. O que acontece aqui? Quando nós temos um valor quadrado dentro da raiz quadrada, ele é cancelado. Então, aqui, esse elemento cancela com a raiz, fica só o X. Esse L ao quadrado aqui, ele sai, que ele vai ficar L ao quadrado dentro da raiz quadrada, ele vai cortar, fica o L aqui fora. O 3 não tem como sair da raiz, então fica o L raiz de 3, e raiz de 4 é 2. Então, nós podemos dizer que o valor do X é igual a L raiz de 3 sobre 2, que é o valor que vai ficar bem aqui. Então, agora, nós temos um triângulo retângulo com os três valores, o valor da hipotenusa e o valor dos catetos, e ainda os ângulos 30 e 60 graus. Agora, vamos partir para a segunda parte. Eu vou calcular agora o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30 graus. Nós vamos pegar aquele mesmo triângulo que nós montamos na sessão anterior e vamos arrumar nessa tabela. A tabela aqui é seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 graus, que são os três arcos notáveis. Para calcular o 30 graus, nós vamos fazer aqui, aplicar a ideia do seno. Primeiro é o seno, tá? Então, vamos colocar o que é seno de 30. Como é a definição de seno? É o quê? É cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a 30 graus? Que está do outro lado. Esse lado aqui embaixo. Esse cateto L sobre 2 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ficar aqui L sobre 2, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é L. Aqui eu vou deixar o L sobre 2 e multiplicar pelo inverso desse denominador. Então, vai ficar L sobre 2 vezes 1 sobre L. Aqui eu cancelo esse L com L. O que vai sobrar aqui? 1 sobre 2. Então, seno de 30 equivale a 1 sobre 2. Ou é igual a 1 sobre 2. Então, vamos colocar aqui na tabela. Esse é o primeiro valor que nós obtivemos agora. Vamos lá calcular o cosseno agora. Cosseno de 30. O que é a ideia de cosseno? Cosseno é o cateto adjacente, que é essa altura que nós encontramos ainda há pouco, dividido pelo valor da hipotenusa. Então, vai ser L raiz de 3 sobre 2, dividido por L, que é o valor da hipotenusa. Vamos conservar essa primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso do denominador. L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Esse L corta com esse L aqui embaixo. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Então, fica raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do cosseno de 30 que nós vamos colocar aqui. Raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular agora a tangente de 30. O que é a tangente de 30 para definição? É a medida do cateto oposto, que aqui é L sobre 2, pela medida do cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos colocar aqui L sobre 2, dividido por L raiz de 3 sobre 2. Vamos conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O 2 aqui foi para cima, e o L raiz de 3 foi para o denominador. Vamos cancelar os termos semelhantes. L com L, 2 com 2. Quando você corta tudo aqui em cima, sobra 1, e aqui embaixo sobra raiz de 3. Bom, para efeito de cálculo, essa raiz de 3 não fica conveniente você deixar aqui no denominador. Então, você faz o quê? Você racionaliza, multiplicando raiz de 3 aqui no numerador e denominador. Então, vai ficar assim. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quanto é raiz de 9? 3. Então, tangente de 30 dá raiz de 3 sobre 3, que é o valor que nós vamos colocar aqui. Então, nós fechamos aqui, gente, a primeira linha da nossa tabela. Essa tabela aqui nós vamos usar com frequência lá, quando nós estivermos fazendo os problemas envolvendo os arcos notáveis. Beleza? Podemos seguir? Agora, vamos ver o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Seno de 60 graus. O que é o seno de 60, pela definição? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2. Aqui, olha. E a hipotenusa é L. Conserva a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso do denominador. Então, 1 sobre L. Cortando L com L, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, e aqui embaixo sobra só o 2. Então, nós vamos ter aqui raiz de 3 sobre 2, que é o valor do seno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre hipotenusa. Então, aqui vai ficar L sobre 2 dividido por L. Conserva o L sobre 2, multiplica pelo inverso de L, que é 1 sobre L. Cortando L com L, vai ficar aqui 1 sobre 2, que é o cosseno de 60 graus. E a tangente de 60, qual é a definição de tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Conserva o L raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso de L sobre 2, que é 2 sobre L. Vamos cancelar agora o L com L, o 2 com 2. Aqui embaixo ficou só 1, não vai influenciar em nada, e aqui em cima sobra raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Nós fizemos esse cálculo todo aqui, gente, para comprovar que realmente daqui desse triângulo nós temos todos os valores. Mas se nós quiséssemos obter esses valores de seno, cosseno e tangente de 60, nós poderíamos nos basear com os valores de 30. Por que você diz isso, professor? O que tem a ver? Porque quando você soma 30 mais 60, dá 90. Eles são ângulos complementares. Então, quando isso acontece, o seno de 1 é igual ao cosseno do outro. Olha, pode observar aqui, o seno de 30, que é meio, é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, é igual ao seno de 60. Então, o seno de 1 é igual ao cosseno do outro. Isso quando eles são complementares. E a respeito da tangente, a tangente de 1 é o inverso da tangente do outro. Então, se você fizer o inverso de raiz de 3 sobre 3, o resultado vai dar raiz de 3. Então, nós poderíamos ter completado essa tabela usando essa relação devido aos ângulos serem complementares. Vamos ver agora o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Aqui nós pegamos um outro triângulo. Esse triângulo aqui é retângulo, mas ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados do mesmo tamanho. Então, se você observar bem, como aqui é 45, aqui é 45, se nós completássemos aqui, nós poderíamos formar aqui um quadrado. Então, é como se nós pegássemos um quadrado e traçássemos a diagonal dele. Aí vai formar 45, 45. Então, a diagonal de um quadrado sempre vai ser L raiz de 2, que é o tamanho do lado raiz de 2. Por isso que aparece aqui L raiz de 2. Então, para calcular aqui esse valor, nós poderíamos ter usado aqui o teorema de Pitágoras, igual como nós fizemos lá no início da aula, para achar o valor da altura daquele triângulo de 30 a 60 graus. Mas vamos deixar assim, como se ele já tivesse sido calculado. Lembrando que é a diagonal do quadrado de lado L. Então, quem é o seno de 45? Seno de 45 é cateto oposto, que é o L, sobre hipotenusa. Então, é L dividido por L sobre 2. Quando você corta aqui o L com L, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2. Para efeito de cálculo, nós fazemos aqui a racionalização. A racionalização. Multiplicamos por raiz de 2, numerador e denominador. 1 vezes raiz de 2, dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4, que é 2. Então, temos aqui raiz de 2 sobre 2, completando aqui mais uma parte da tabela, o seno de 45. O cosseno de 45, aqui, esse mesmo 45, tanto faz esse como esse, é cateto adjacente, que é L sobre hipotenusa. Então, fica L sobre L raiz de 2. Cortando L com L, vai ficar aqui 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, fica raiz de 2 sobre 2 novamente. Então, aqui dá raiz de 2 sobre 2. E o valor da tangente, tangente de 45, é o quê? É cateto oposto, que é L, sobre cateto adjacente, que também é L. L corta com L, sobra 1. Então, o valor aqui é 1. Vamos fazer uma pequena observação aqui. 45 graus, ele é complementado ele mesmo, porque 45 mais 45 dá 90. Então, por isso que o seno de 45 é igual ao cosseno dele. Eles são iguais, porque ele é complementado ele mesmo. E quando você faz aqui a divisão do cateto oposto sobre o cateto adjacente, sempre vai dar 1 o resultado da tangente. Espero que vocês tenham entendido na montagem da tabela. E ela vai servir para que nós façamos a resolução de outros problemas. Se você gostou da aula, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.